E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivar e eu tô aqui no castelo de Daipapo Eu tô me sentindo uma princesa com essa fantasia que a monte de coisas me presenteou Olha, fantasia de princesa num castelo né gente, que maravilha E hoje o carnaval vai ser muito animado, muito divertido e você vai vir acompanhar comigo, vem! Olá pessoal, eu tô aqui no castelo de Daipapo e eu comprei as meninas, que são bolas de fã clubes Gabs, my bride Ela também Viciada na Gabi Viciada na Gabi, ela tá viciada em biquí Suíte.for Gabi E você? Paixão Gabriela Olha gente, que tudo, manda um beijo pro meu canal gente Vai começar galera Olha gente, que fofa Vai lá no palco que você se sobe Agora, eu vou usar o meu canal pra se levar A Gabi Viciada Viciada Quando se vai falar com a magia Tudo é uma festa de sol Só tem que escutar com atenção A voz da voz da A chuva faz ruim O vento faz shhh Seu diabo La 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 gesam É bom te dizer, né? De nosso bom não, seu riso tem seu ventinho Não há como pagar e cuidar do coração De nosso bom não, seu riso tem seu ventinho Mas o meu sol é fácil de viver É bom te dizer, né? Bastante pra chamar Não te dá mais nada? E esse carnaval? Legal! Legal? E você tá muito quietinha, tem que dançar também Você vai dançar? Sim! Sim? Então vamos lá. Mais uma música. Solta o sol, DJ. Juquinha, a luta é boa, a hora é pra já. Não é proibido, vou te contar. Tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, mão e meio para a Joana, vi. E aí, traz todo mundo, tá liberado, é só chegar. Traz tanta gente, tá convidado. É paçoca, mariola, quindim, frumelo, doze de abóbora, corpo com balagem. Não é proibido, vou te contar. Tá divertido, pode chegar. Vai ser nesse fim de semana, mão e meio para a Joana, vi. Não precisa bancar o bacana, fala para o fechoso, chega aí. Traz todo mundo, tá liberado, é só chegar. Sem palhaço, namoro, sem abraço, sou eu, assim sem você. Sou louca pra te ver chegar, sou louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não resisto longe de você. E a solidão é meu pior castigo. Eu vou cantar em um estilo diferente. Essa música que eu vou cantar agora, é de todo mundo cantando. E ela era no Kids Festival. E eu fiquei também, porque tem bastante gente lá aqui, que nada que chiste no Kids Festival. E logo logo, esse ano é muito, mas muito shows. A nossa agenda que está publicada nas redes sociais, no Instagram, no Kids Festival, Kids Festival Festival, e lá vai estar as datas dos shows e a última de você. Mas vamos chegar para a show, essa e... Zou, zou, zou! Vamos lá! 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 Aê! Aê! Eu conseguiria ir embora Cama amor Vem comigo que eu vou te ensinar Assim ó! As notificando o opening me Hero dermo pra lá pra cá Esse passe é maneiro É passeio de dançar E o Romania sangue o open Me Heroena ate o open me Hero entering Caio, Caio Venha, Caio A segunda Você sabe dançar? Metralhadora Vem, essa é a semana já Você Você E você Pessoal, ó É que eu não posso te dar com essa O que? Lívia E essa é a Lívia, gente Vamos dançar em metralhadora Todo mundo sabe? Lívia E essa é a Lívia Todo mundo sabe? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto